Música Os ensaios são intensos, toda essa dedicação é para a apresentação que acontecerá no próximo dia 18, em praça pública. O espetáculo será gratuito para a população. Nós teremos a apresentação do Coral Vox Pueri na Praça Tiradentes, também teremos a apresentação dos meus alunos de musicalização infantil, piano e canto, no dia 18 de dezembro, às 19h30, na Praça Tiradentes. Aqui os ensaios já começando, o pessoal já se preparando para uma ótima apresentação. Com certeza, estamos aqui a todo vapor, ensaiando, com muito carinho, com muito amor, para levar uma linda apresentação para os teoflotonenses. Já fizemos a apresentação aqui na Catedral e teremos músicas de diversos estilos musicais, músicas para todos os gostos e todas as idades. Então apresentaremos músicas clássicas e músicas populares. Como é que é trabalhar com esses artistas que foram descobertos aqui mesmo, Teoflotonense? É um desafio, porque nós não temos ainda patrocínio para fazer a manutenção desse projeto. Então, muitos alunos fazem aulas particulares e eu tenho essa parceria com a Catedral da Sala, eles disponham da Sala de Música, para a gente fazer um trabalho de ensaios para apresentações. Mas é um desafio, porque numa cidade do interior, trabalhar com cultura sem patrocínio tem que ser por amor. Aqui tem muito artista ainda assim adaptado? Sim, nós temos lindas vozes que a cidade ainda não conhece. Então, vamos apresentar para vocês Rafael Rocha, Camilo Miglio, Tayane Alcântara, Bruno Gonzalez, Ana Marceiro. São vozes lindíssimas que a cidade precisa conhecer. Lindíssimos pequenos também, que já estão tocando, cantando, ou seja, já descobrindo o talento. Sim, nós temos as crianças da musicalização infantil, que fazem trabalho de percussão, trabalham vários instrumentos percussivos. E temos o coral infantil, onde as crianças trabalham a técnica vocal e cantam em inglês, como italiano, em latim. Então, é um projeto cultural muito bacana e a gente gostaria de contar com a presença de todos no nosso evento no dia 18 de dezembro. Esse integrante, que também vai se apresentar na praça, realiza outros projetos musicais na cidade. Os projetos surgiram há pouco mais de cinco meses, entre eu, o Léo Matiaca, o Tom Guimarães e o Dodô. A gente reuniu os amigos em torno de um gosto comum, que é o rock. E aí a gente já vem trabalhando com isso, já tem esses cinco meses, aqui na cidade de Toflotone, tocando em eventos particulares e em casas noturnas.